Carlos, primeiro parabéns pelo gol anotado contra a equipe do Ceará no empate em 2x2. Eu queria que você primeiro descrevesse esse gol para a torcida botafoguense e qual foi a forma que o técnico Marcelo Chamusca pediu para você atuar em campo. Bom dia, foi uma alegria muito grande, principalmente pelo dia, minha família estava toda aí, minha avó recém-operada saiu de Minas e veio para cá, estava todo mundo, meu pai, minha mãe. Foi uma alegria muito grande pelo gol, mas também na UTC, a jogada de onde veio, a gente treinou a semana toda, trabalhou para isso. Foi uma jogada muito bem construída, muito bem trabalhada e a gente conseguiu fazer um gol muito bem trabalhado. O Chamusca, a gente treinou forte durante a semana, ele falou com que a gente trabalhasse de uma forma bem reativa. treinamos durante a semana toda, focado nessa reação do jogo do Ceará e creio eu que foi até que uma forma de uma bênção, né? Porque infelizmente aconteceu do Tariq se lesionar e tudo mais, mas voltando naquilo que até ele mesmo falou, de estar todo mundo preparado, tanto eu quanto o Lucas, porque o Eriks também machucou, mas creio eu que a gente trabalhou forte durante a semana, pensando no jogo que a gente fez e creio eu que a gente fez um bom jogo. Carlos, bom dia para você. A respeito do gol, foi talvez o gol mais bonito da sua carreira e vem num momento importante, como você falou, você jogou porque o Tariq acabou se lesionando, veio essa chance, apesar de já ter contrato até dezembro do ano que vem. Esse gol te ajuda a ganhar mais confiança e também mostrar, não só para o Chamusca, mas para o torcedor também, que você tem condições de permanecer no Paulistão na próxima temporada? Claro, foi um gol de muita confiança, a gente precisava, não só eu, quanto o time, no momento do jogo, mas sim, a confiança aumenta, tanto para jogar, não só para fazer o gol, mas para jogar com a bola, para marcar. Você começa o jogo, você faz um gol, então isso aí tudo melhora durante o jogo. E automaticamente melhora ao longo da temporada, como você mesmo falou, tem contrato até o final do ano que vem. Então, te dá mais confiança para manter esse restinho de ano, nesses últimos três jogos, e mais a temporada do ano que vem. Foi mais bonito. Foi mais bonito, desculpe, foi mais bonito sim. A sua estreia como titular no Botafogo foi contra o Santos, pela Copa do Brasil, você fez um excelente jogo ali, você mostrou quem era o Carlos Manuel. Por que não se firmou como titular depois daquela partida no time do Botafogo? Bom, realmente foi um bom jogo, não só meu quanto da equipe toda, mas creio eu que, não sei se foi pelo treinador, se foi por mim até, por deixar cair um pouco, mas ele mesclava muito o time, não só eu quanto vários, trocou várias vezes. Então, era a opção dele, eu acho, mas eu acho que também todo mundo que entrou, todo mundo que jogou, fez um bom jogo, fez um bom papel, e pôde ajudar tanto o Botafogo quanto o nosso grupo. Ô Carlos, quando você chegou aqui no Botafogo, foi falado muito sobre a sua base feita no Atlético Mineiro, mas o seu clube anterior foi o Serra Branca, lá da segunda divisão da Paraíba. E claro que a maioria dos torcedores, nós mesmos na imprensa não conhecíamos o clube, é fora de um dos grandes centros. Você acha que por isso o torcedor olhou para você no começo com uma certa desconfiança, não sei se até com preconceito pelo fato de você estar vindo da segunda divisão da Paraíba, você encarou isso como um fato normal, foi difícil superar essa desconfiança, acha que ainda tem essa desconfiança em cima de você? Não, para mim foi tranquilo. Às vezes as coisas, para mim até, as coisas nunca foram fáceis, nem enquanto eu estava lá na base do Atlético, e nem depois que eu saí de lá. Mas lá na Paraíba eu agradeço muito onde eu passei, porque foi onde me abriu muitas portas. Eu fiz um bom campeonato lá, não é à toa que eu estou aqui hoje, mas a desconfiança sempre vai acontecer, no futebol a gente tem que provar todo dia o nosso valor, não só no futebol, quanto em todas as profissões. Mas, creio eu que eu trabalhei a minha vida inteira para isso, e se Deus quiser daqui, a gente vai colhendo os frutos. Tem o contrato até o final de 2024, o que você espera agora do próximo ano com a camisa botafoguense? Tem um Paulistão pela frente, já tem conversado com o Chamusca, da preparação do time, agora o Botafogo já está tranquilo neste ano na Série B? Sim, motivação não falta para jogar um Paulistão, vai ser o primeiro Paulistão. E claro, a gente conversa sim, tem o Paulistão, tem mais um brasileiro, mais um Série B, então é focar o máximo agora neste final de ano, e voltar para o ano que vem mais forte do que nunca. Carlos, o Chamusca falou aqui na última entrevista dele, como faltam só três jogos, que ele pode, até se vai ser conversado na semana, aproveitar esses jogos para dar mais minutagem para aqueles jogadores que não estavam jogando. Talvez, pode ser o seu caso, você voltou a jogar na última partida. você enxerga realmente esses três jogos como boas chances para jogar mais, para mostrar mais o seu potencial, e no meio de campo, qual é a posição para você se sentir mais à vontade, como segundo volante, na cabeça de área, onde você gostaria que o Chamusca te escalasse para ter uma sequência? Sim, de qualquer forma, tem mais três jogos, é muito bom para a gente, que está voltando a jogar agora, está tendo espaço e tudo mais, mas a questão da posição, para mim é tranquilo, tanto o primeiro volante quanto o segundo, já joguei de lateral também, então, onde for preciso para ajudar, tanto o professor quanto o Botafogo, para mim, é tranquilo. Então, vamos lá.